E aí gente, linda da minha vida! Enfim, chegamos aqui no Aquário Encantado. De Cuiabá até aqui, deu realmente duas horas de carro. A gente veio pela MT351, que ela é muito, muito, muito esburacada. Então convém que vocês venham com certo cuidado, caso vocês optem por alugar um carro e vim por conta. Que também nada impede, não tem problema algum. E agora, aqui no Aquário Encantado, a gente vai fazer a flutuação dos lugares mais lindos, que tem uma profundidade de aproximadamente 6 metros. Vamos lá? Quero mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Aqui. Aguarde gente, tem bastante coisa pra mostrar. E aí gente, já tô aqui prontinha. Tô com o meu vestidinho, que tem proteção UVA e UVB, né? Que é sempre bom. A viseira. Aqui a gente não pode usar protetor solar, repelente ou qualquer tipo de produtos, né? Pra pele, em função do nosso mergulho no Aquário Encantado. Gente, é linda demais. Agora a gente vai sair. Teremos trilhas com caminhada. Depois a gente vai pegar um trator. Faz uma caminhadinha também. A gente vai fazer toda a flutuação, apreciar toda a beleza que tem nessa área aqui. E depois com o retorno. A previsão é que o passeio dure aproximadamente 2 horas. Aqui você também tem o restaurante, tem todas as facilidades aqui. Tá vendo? Que é bem legal. Tem comida, tem bebida. O pessoal faz um aluguel também de equipamento. No caso da... Se você quiser levar uma GoPro, você pode alugar a GoPro. Eles fazem fotografia, fazem tudo o que você quiser. E... É muito legal. É muito legal. É muito prático, né? E a gente tá pagando um ingresso de R$ 90,00. O aluguel da GoPro fica por R$ 50,00. E tá incluso toda essa maravilha aqui. Já com equipamento. Tá? Pra gente também fazer a flutuação. E eles também fornecem um sapatinho. Que é pra gente poder andar e também fazer a nossa flutuação. Não é mergulho, não é nada, tá gente? Uma flutuação que a gente também vai depois colocar nossos coletes e tudo mais. Que é aquela coisa bem suave e serena. Vamos lá? Porque olha, eu garanto, vai ser um passeio incrível. Que é a coisa bem suave e serena. Que é a coisa bem suave e serena. Que é a coisa bem suave e serena. E aí, pessoal? E aí, gostaram do passeio no Aquário Encantado? Pois é, do aquário pra um quarto de hotel. Eu tive um pequeno problema. Infelizmente, peço desculpas com relação à filmagem. O som falhou. Mas eu quero deixar aqui o meu agradecimento enorme a toda a equipe do Aquário Encantado. ao Rodrigo, que fez um trabalho além do que ele faria normalmente. Foi excepcional. Foi excepcional. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E não perco essa viagem incrível. Estando um dia pela região, por Cuiabá, vá até Nobres, vá fazer aquele passeio por aquela área que é espetacular. Em breve eu tô voltando, porque tem muito mais coisa pra gente conhecer por lá, tá bom? Olha, não perca. Feito? Então tá. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Siga uma vida voando. Compartilhe, ative o sininho. E logo, logo eu tenho mais vídeos incríveis pra gente ver com vocês. Um beijo e até o próximo.